Olá, eu sou o Ender Silva. Está vendo essa capa? Pois é, essa capa é um e-book que eu desenvolvi pregar com eficiência. Eu escrevi esse e-book e eu estou dando, doando esse e-book para você que clicar nesse link que aparece aqui embaixo, você ganha totalmente de graça esse e-book. Eu falo para você que é cooperador, diácono, presbítero, evangelistas e pastores e também você que é um membro geral da igreja ou de qualquer religião e que você gosta de ministrar uma boa palavra na igreja, você quer aprender a pregar, mas ninguém te ensina, pois abaixa esse e-book e você vai aprender a pregar. Esse e-book é totalmente de graça. Eu escrevi para você aprender a pregar uma boa palavra. Leia o e-book e presta bastante atenção porque dentro desse e-book tem um segredo de como você pregar uma ótima palavra. Se você abaixar ele agora e você lê, porque ele é muito pequeno, se você abaixar agora e se você lê, você vai aprender ainda hoje a pregar uma boa mensagem. Você vai aprender ainda hoje a atrair a atenção da igreja para a sua mensagem. Abaixe esse e-book totalmente de graça, pregar com eficiência. Você vai descobrir segredos de elaborar, de fazer uma boa mensagem. Não perca tempo. Sobe de nível. Sobe de nível na sua igreja pregando uma ótima palavra, pregando uma ótima mensagem. Eu desenvolvi, eu escrevi esse e-book para pessoas como você, que tem dificuldade, mas não consegue alguém para poder te ensinar, pois eu também tive grandes dificuldades, grandes problemas para aprender a pregar uma boa mensagem porque os que sabiam não queriam me ensinar, talvez por medo de eu aprender a pregar melhor do que eles. E aí eles não me ensinavam como ministrar uma boa palavra, qual caminho, qual método. E você vai descobrir o caminho, você vai descobrir o método. Nesse e-book que você está vendo aí, você vai descobrir o método de como pregar uma boa palavra, de como atrair a atenção da igreja para a sua mensagem. Então, missionário, missionária, obreiros e obreiras, não perca mais tempo tentando ouvir alguém, onde procurar uma referência de com quem aprender, aonde aprender a pregar uma boa palavra. Aqui está. Esse é o vídeo certo para você aprender a baixar esse e-book e aprender a ministrar uma ótima, uma excelente palavra. Não perca mais tempo, eu tenho absoluta certeza. A partir do momento em que você lê esse e-book, você já vai ver novos horizontes de como ministrar uma boa palavra na sua igreja. E eu tenho absoluta certeza, se você abaixar agora e se você ler e se você pregar uma palavra ainda hoje na sua igreja, eles vão notar diferença na sua mensagem. Então, para que perder tempo? Para que procurar mais? Você já está no vídeo certo. É só você clicar nesse link que está aqui embaixo e você vai ser direcionado à página do download do e-book. Um abraço a você e até lá. Eu te vejo lá no e-book.